Muito bem, já terminou a apreciação, a análise de cada prato que foi apresentado aqui nessa noite. E lembrando que foi 21 pratos no 31º Festival de Pratos Típicos e o 2º Concurso de Pratos Típicos com Feijão. E os critérios aqui, na verdade, é a apresentação, a criatividade e também o sabor. E já saiu o resultado. Vamos tentar aqui chegar no Júlio. É exatamente ele que vai trazer o resultado. Júnior, Júnior, por favor. E aí, já saiu o resultado? É, já temos o resultado ali. Temos um pequeno empate no primeiro colocado. Os jurados ali estão decidindo para definir realmente qual é o primeiro colocado, para fazer esse desempate aí agora. Tem um regulamento para definir esse desempate? Na verdade, a gente foi pego de surpresa. Por isso que a gente colocou cinco jurados para não ter esse empate. Mas, infelizmente, por sorte ou por mérito dos pratos, os pratos ficaram sendo com a mesma colocação. Você tem condição de mostrar para a gente quais foram os pratos que houve o empate? Aqui, olha. Vamos chegar aqui, Carol. Dois pratos de empate estão sendo degustados agora, nesse momento, para fazer o desempate do jurado. São esses dois pratos. Então foram esses dois pratos? Isso. Esse aqui é um bolo? Isso é uma torta. Ah, é uma torta. E aqui? Uma linguiça de feijão. Aline, como é que vai ser o critério para esse desempate? Os jurados vão decidir. Já que eles avaliaram todos os quesitos, eles chegaram em um consenso e decidiram qual que vai ser o prato campeão. Então o que vai acontecer? É uma nova degustação? Isso. Teve os quatro, de quatro candidatos, eles empataram. Quatro candidatos não, perdão. Os quatro jurados empataram e o Piaba ficou para desempatar. Ele deu o voto dele. E ele vai dar o voto de Minerva? O voto de Minerva. Ele que vai decidir quem vai ser o campeão. Eu vou perguntar para ele. Thiago, fala em primeira mão, quem ganhou? Eu não sei o nome de quem ganhou, só passaram os números do prato. Mas é só se apontar. É isso aí. Não. Ok, Carol, agora deu certo, já ficou definido. Houve um empate, mas o pessoal, aliás, com muita responsabilidade e com muito critério, aí fez uma nova avaliação e chegou, portanto, ao ganhador. Na verdade, é uma ganhadora. Deixa eu chegar aqui, próximo a ela. Como é que é o seu nome? Joana. Joana Dark? Joana Dark. Olha, como é que foi a preparação desse prato? Então, eu tentei fazer um prato bastante original, né, e lembrei do boteco. E imaginei um prato de boteco, um tiragosto servido com uma bebida, né, uma cachaça. Então, seria um tiragosto de boteco, uma linguiça de feijão tropeiro. E achei a ideia bacana, testei, ficou muito bom e trouxe. E vencei. Pois é, e os critérios eram a apresentação, ele tinha que chamar a atenção, a criatividade na produção e tinha que ter sabor, né? Claro, mas eu pensei em todos os detalhes, né, para apresentá-lo, principalmente no sabor, porque não adianta um prato bonito sem sabor, né? Então, eu pensei em todos os detalhes. Valeu, Joana. Valeu, obrigada. Você ficou em terceiro, né? Fiquei em terceiro, estou muito feliz, não esperava, agradeço muito as pessoas, os jurados, as pessoas de Lago Formosa, estou muito feliz. Seu nome, né? Esquecemos o seu nome. Natália. Parabéns, viu, Natália? Muito obrigada. Muito bem, ele também é ganhador, né? Como é que é seu nome? Emerson. Você ficou em segundo, né, Emerson? Segundo lugar. E aí, como é que foi a produção desse prato? É, na verdade, eu tinha um outro prato que eu queria produzir, só que não teria como deixar ele exposto, porque ele é feito com atum. Aí eu peguei e parti com a segunda oportunidade que eu tinha, que era a torta de feijão branco. Só que eu fiz ele mais no estilo baiano, leite coco. É a primeira vez que eu faço um prato para ser avaliado. Então, eu estou muito satisfeito pelo resultado, eu achei Lago Formosa de parabéns, está muito bem organizado, a festa está muito bonita. Esse prato, você já tinha a receita dele ou algo que você mesmo planejou e produziu? Não, essa receita eu não tinha ela. Eu fui buscando inspiração em outras receitas, porque eu não tenho ainda o potencial para criar. Só que aí eu fui junto esse ano e falei, vai combinar, vai combinar. Aí eu peguei e fiz. Chegou no prato. Parabéns. Muito obrigado. Muito bem, então está aí, né? Realmente muito bem produzido o evento. É a segunda edição e a gente percebe claramente, viu, Carol? Que a cada ano que passa, aumenta mais a credibilidade, a qualificação do evento. E a certeza que para o ano de 2016, ainda será melhor. E certamente, com mais pratos e a revelação de muita criatividade. Há um detalhe interessante. Esse concurso não só teve participantes de Lago Formosa, como também de outras cidades. Lago Formosa, como também de outras cidades.